A situação de Paulinho tem atualização e o Vasco tá de olho, mas dois clubes brasileiros também porque olha, o negócio azedou lá entre Paulinho e Bayern, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo Vamos falar também sobre arbitragem para o jogo contra a equipe do Grêmio Tá definido o trio de arbitragem, também o VAR, a gente vai trazer as informações pra vocês Vamos falar também sobre o treinamento do Vasco, o que o Jorginho tem privilegiado durante esses dias de treinamento Hoje tem treino específico mais uma vez E também a atenção que ele vem dando a alguns jogadores Olha, o Jorginho tá tentando recuperar alguns nomes aí do elenco do Vasco da Gama Então a gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno Então você já sabe, sobe a vinheta Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo Saudações Vascaínas, estamos entrando no ar pra falar de Vasco Aquele abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal Que deixe seu comentário, que tá todo dia aqui dando uma moral Muito obrigado! Como eu sempre digo, ativa o sininho pra que você possa receber as informações Assim que a gente trazer aqui no YouTube Então é muito importante pra gente Muito obrigado! Vocês são o principal combustível pra que esse canal esteja no ar E pra você que tá chegando pela primeira vez Seja muito bem-vindo Eu sou o Léo Aqui é lugar de análise, informação, opinião, resenha, tudo que envolve o Vasco Tá aqui no Comenta Léo Vascaíno Então muito obrigado, seja muito bem-vindo Eu espero que goste e fique pra sempre aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno Olha, daqui a pouco a gente vai atualizar a informação sobre Paulinho Porque é uma informação importante que pode fazer com que o Vasco Tenha expectativa pra trazer o jogador no ano que vem Olha, vamos falar do Vasco e Grêmio Porque a CBF, ela definiu a arbitragem para o jogo Vasco-Grêmio Grêmio e Vasco, já que o jogo é na Arena É o reencontro aí de Jorginho com Renato Gaúcha Estreia dos dois no comando técnico de Grêmio e Vasco E terá uma arbitragem de Copa do Mundo Rafael Claus, que já havia pitado Bahia e Vasco Vai apitar Grêmio e Vasco também Para serem os auxiliares dele A gente vai ter aí o Ricardo Simon e o Alex Ang Serão aí os auxiliares dele O Rodrigo Guarizzo estará no Vasco E o Guarizzo que já teve algumas polemiquinhas no Vasco Mas não tem como a gente falar de arbitragem Não tem um árbitro que não tenha polêmica com o Vasco da Gal O Rafael Claus, que deve ser o representante do Brasil Na Copa do Mundo junto com o Hilton Pereira Sampaio Então ele será aí o próximo árbitro do jogo Grêmio e Vasco Uma arbitragem que a CBF bota de alto escalão Para um jogo que é grande Um jogo que promete também Já que dependendo do resultado hoje de Criciúme e Bahia Pode apertar um pouquinho para Vasco e Grêmio Então esse jogo aí vai ter arbitragem de Rafael Claus Daqui a pouco eu vou falar sobre preparação Vou falar aí que o Jorginho tem deixado aí Como algumas prioridades nos seus treinamentos nessa semana Hoje teve treinamento importante A gente vai falar sobre isso daqui a pouco Também sobre o possível esquema tático que ele pode utilizar no Vasco Porque uma informação importante Essa informação foi em primeira mão Da galera aí do SBT Esportes, SBT Rio O Vene Casagrande juntamente com o Lucas Pedrosa Trouxeram essa informação em primeira mão Porque olha, Paulinho está muito insatisfeito Com a forma que o Bahia tem se dirigido a ele Tem tratado a sua situação no Bahia Ele já estava há muito tempo Depois da saída de um diretor ele ficou muito chateado Esperava que fosse mais utilizado Fez gol que ajudou a equipe a se classificar Para a Champions e muito mais Mas achou que não foi tão valorizado assim E esperava-se que ele já saísse nessa temporada Nesse meio de temporada Mas foi dito a ele que ele teria chances e muito mais E ele acabou ficando Mas parece que a questão azedou de vez Paulinho não tem tido tanto espaço assim E quer sair do Bahia Só para vocês terem uma ideia Duas equipes brasileiras fizeram propostas para o Paulinho O Atlético Mineiro e também o Palmeiras fizeram propostas Mas e o Paulinho só não saiu Foram muito vantajosos Eram muito vantajosos para o Paulinho Só que o Paulinho não saiu Porque o Bahia Ele queria o pagamento à vista E nem a equipe do Atlético Nem a equipe do Palmeiras Fizeram essa proposta com pagamento à vista Por isso a questão esfriou Só que agora o Paulinho quer sair E provavelmente deve sair de graça Da equipe do Bahia de Munique Do Bahia de Munique Do Bahia Leverkusen E o que é que acontece O Vasco juntamente com a 7-7 Sabe disso Já tinha feito sondagens anteriores E segundo o Lucas Pedrosa E também o Vene Casagrande Estão acompanhando muito de perto Essa situação do Paulinho Para um possível investimento no jogador Lembrando Isso Eles estão acompanhando Não é para vocês dizerem Ah o Paulinho vem para o Vasco Tá certo Não é isso E aí eu estaria enganando vocês Mas como disse aí o Lucas Pedrosa E o Vene Casagrande O Vasco está monitorando essa situação As arestas lá Entre Bahia e Paulinho Não conseguiram serem colocadas no lugar E Paulinho deve sim Deixar a equipe do Bahia Aí ao início de 2023 Muito provavelmente Ele já vai poder assinar Um pré-contrato E o Vasco está monitorando Essa situação Porque sabe que Paulinho É um grande desejo da torcida 7-7 também sabe disso E é um jogador que se encaixa Dentro do perfil Que a 7-7 deve procurar A partir de 2023 E aí torcedor Se vocês fossem o Vasco Vocês iriam aí Nesse momento Em busca do Paulinho Aproveitariam aí Essa brecha Esse embrólio todo Essa falta de comunicação Entre Bahia e Paulinho Para trazer o jogador Queira a sua opinião Aqui nos comentários Que a gente bate um papo também Olha Voltando a falar de Grêmio e Vasco Da preparação O Vasco segue se preparando A todo vapor Ontem como a gente falou O Vasco teve um treinamento De transição defensiva O Jorginho pedindo Muito empenho aos jogadores Pedindo aos jogadores O tempo todo Movimentação Entre outras coisas E hoje O treinamento do Jorginho Deu ênfase A parte ofensiva É isso mesmo Jorginho pediu aos jogadores Muita movimentação Pediu aproximação Principalmente quando O portador da bola Estiverem aí carregando Para que o Vasco Não fique muito tempo Com o jogador Com a bola dominada E não encoste em ninguém Para que tenha tabelas Para que consiga sair Da marcação Jorginho também fez um pedido Muito importante Aos jogadores Do Vasco Da Gama Que entrem na área Principalmente os volantes Ele quer que mais Mais pessoas Mais jogadores Adentrem a área Do time adversário Quer que haja Uma participação Principalmente o Andrei Com um homem surpresa Ele pediu isso Aos jogadores Pofuar mais a área Adversária Chegar com mais gente Ao ataque Para poder ter chances De fazer o seu gol Ele pediu muito isso Outra coisa Que ficou bem claro Pelas informações Que eu tive É que Além dessa questão De aproximação De organização Também Ele pediu organização Na recomposição Pediu que o time Se recomponha De forma organizada Para não deixar espaços Como deixou nos últimos jogos No jogo contra a equipe Do Brusque A gente viu isso No jogo contra o CSA Também Enfim No jogo contra o Bahia A gente também Podia observar Ele pediu isso Mas ele deu um trato especial Em alguns jogadores Como Peck Figueiredo Leo Matos E o próprio Andrei Receberam orientações Bem claras Orientações Mais específicas Do Jorginho Ele fez um trabalho Com esses jogadores Inclusive ele falou Na entrevista coletiva De Peck Pedindo apoio ao Peck Falando que o Figueiredo Era um cavalo Entre aços É um cara que muita força Então Ele utilizou bem Esse momento De treinamento Para que esses jogadores Pudessem ter Um acompanhamento melhor A informação que eu tenho É que ele tem feito Também um trabalho Com os laterais Principalmente o Leo Matos O próprio Matheus Ribeiro Para que Explore melhor As características De cada lateral Parece que o Leo Matos Vai ganhar a vaga Do Matheus Ribeiro Mas enfim Qual será o esquema tático O Jorginho Provavelmente deve utilizar O 4-2-3-1 Se resguardando No 4-4-2 Num momento defensivo Ele já deu claro Deixou meio claro Que Nenê E Alex Teixeira Devem ir para o jogo Contra A equipe do Grêmio Então ele deve fazer Mais ou menos isso aí Jogar no 4-2-3-1 Recompondo no 4-4-2 Isso aí deve ser O que o Jorginho Deve mandar a campo Lá na arena Do Grêmio E aí torcedor Você gostou Você acha que o Jorginho Tem que matar Essa escalação Você acha que o Jorginho Tem que vir com outra escalação Qual você coloca ali em campo Quero sua opinião Aqui embaixo também Nos comentários Para a gente bater um papo Então é isso Aquele abraço Saudações às caínas E até a próxima O Jorginho